Se não me engano, duas ou três turmas atrás, eu peguei um caso que era um border collie que girava em torno do rabo, se automutilava, né? Então, ele se comia e ele agredia as pessoas. Nessa mesma situação de vocês, tipo assim, você tá passando do nada, o cachorro te cata. Ele passou na mão de vários adestradores, ninguém deu jeito. Então, o pessoal deu tranco, chutou, fez o que fez no cachorro e ninguém dava jeito no cachorro. Passou na mão de não sei quantos veterinários, três, quatro veterinários. Dois veterinários falaram que era um problema muito grave, que não iam conseguir, que era melhor a dona dar esse cachorro. Eu já tinha passado por um problema com esse, com um pastor belga de Malinois, de um amigo. Todo mundo junto treinando, aí daqui a pouco o Thor rodando. E aí, cara, o que o Thor tá fazendo? Não sei o quê. Aí, um amigo nosso, treinador e veterinário, falou assim, cara, esse cachorro deve ter criptorquidismo. E o que é o criptorquidismo? É quando a má formação dos testículos acontece, sendo que ele não desce. Um testículo não desceu. E esse cachorro, sempre que ele se movimentava, ele sentia alguma dor. Então, se você botasse o Thor pra correr, ele não corria, ele girava. Então, ele tinha um problema de saúde que refletia no comportamento agressivo. Então, não adianta você chutar, não adianta você bater, não adianta você treinar, não adianta você fazer nada. Não adianta. Qual foi o processo feito? Faz a castração do cachorro, descobre se é isso mesmo. E aí, quando foi fazer a castração, descobriu, era isso mesmo. Ele tinha criptorquidismo. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, descartem qualquer coisa relacionada à saúde. Tudo. Pode ser algo coxa femoral, pode ser uma dor de cotovelo, pode ser uma dor de pata, pode ser uma dor aqui, assim, no quinto dedo. Pode ser algo neurológico. Eu lido muito com essa questão do clínico. Tipo, o ataque do nada pode ser algo clínico. Então, Rafa, fizemos todas as baterias de exame, descobrimos que não tem nada clínico. Então, a gente descartamos o mais difícil, a gente vai trabalhar em cima do comportamental. Tchau. 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 Tchau.